Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Salvo Imanos e estamos aqui na parte 2, parte 2, fazendo cagada. Na parte 1 eu abri 120 caixas souvenir e vocês viram a merda que deu. Hoje estou aqui para repetir a merda, só que agora uma merda maior ainda. 200 caixas souvenir do Major Rio 2022. 200! Então se você gostar desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se você... Mano, eu vou colocar uma métrica impossível, foda-se. Só para não bater mesmo. Se vocês baterem mil likes nesse vídeo, eu volto e abro 300 caixas souvenir. 300! 3.200 reais! Mas mano, eu vou ter que vender mais coisa, porque eu estou com míseros 1.900 reais aqui, velho! Olha a merda, já começou! Já começou a merda, velho! Ah, vai essa cara aqui de base, vamos! Nem sei como está essa cara, velho! É um entretenimento, né, que vocês falam. Como é que está essa faca aqui? Vai de base! Essa faca não era sorteio do chat? Se era, já foi. Pera aí, guys! Antes da gente ir para as caixas lá dentro do CS, agora eu preciso recuperar a faca do chat, velho! Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40MAJOR, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40MAJOR, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36.000 reais. Então, para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40MAJOR e preencher o formulário que está aí para vocês. Caralho, a faca do chat tem juros, mano. Fica tranquilo, ó. 3% Fica tranquilo, fica tranquilo. 3% de novo. 3% de novo. Agora, 33%! 111 mil e 125, tem que respeitar. É a... Talvez a luva do chat, o que vocês querem? Essa luva roxa é do chat com 1.100 e lá vai pedrada. Vamos lá, 100 caixas, souvenir O chat não esquece O chat quer ver o refugio E chat, vai participar do sorteio aí, vai Deixa o seu olhinho em paz, pelo amor de Deus Exclamação sorteio aí pra vocês Mireige Furia Spirit, legal Mireige é AK, dourada, não é? Ou é Dust 2 AK dourada? Mireige é Alpe Dust 2 adorada, é Eles vão querer no modo animação Ou no modo foda-se que eu abro tudo de uma vez Ou a gente pode fazer tipo 10x10 10 animação, 10 foda-se Vamos lá, agora sim demorou Mas pegamos aqui as 200 caixas Temos 90 da Dust 2 E 110 da Mireige Vamos começar pelas Dust 2, a gente vai abrir 10 normal E 10 no modo rápido Como ganha essas caixas? Não ganha Custa 16 reais cada caixa dessa Tá me dando skin De impressionantes 16 centavos Agora No modo rápido Não vou mano Putz Não vou mano Caralho Que abalo Por isso que eu falo Mano Caixa na Valve é foda Velho Nada, nada, nada Zero Olha só essa alga que eu tenho Crapitada Esses adesivos aqui devem custar uma graninha Hoje em dia, hein Esse do Arte Esse do que será O mini do Yuri Acredito eu que vale uma graninha Velho Esses adesivos são antigos Extra Confeste Pronto Já foram 90 caixas E a gente Ganhou isso Ah velho, na moral Nunca mais eu faço isso Isso aqui é uma perca de tempo do caralho Perca de dinheiro Caralho, bonita Porra, a única skin que eu gostei até agora Sabe quanto? Nove reais Que isso? Tipo, essa skin que vai vir aqui agora É do chat, mano É do chat Ó Ninguém aí recusa Caralho, perca é bonita Vai tomar no fio Fica de amigo, tá? Eu acho Se você abrir vai dar merda Sabe? Com base em que eu acho isso Eu acho que não vai ter muita base não Mas meu sentimento é que vai dar merda Entendeu? Milagre Milagre Eu quero um milagre Deu uma melhor Caralho Muito usável É isso que acontece Se você abrir caixa na válvula Ao invés de no csgo.net Meus queridos Lá no csgo.net A gente conseguiu com cento e poucos dólares Uma luva Que já tá na conta E a do chat Lembrando todos os depósitos feitos Usando o cupom 40mejor Que te dá 40% de bônus no depósito E além disso Você também participa do sorteio mensal Do mês de novembro Usando o cupom 40mejor Você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas No valor de 36 mil reais Então pra participar Basta depositar no csgo.net Usando o cupom 40mejor E preencher o formulário Que o link tá aí pra vocês Por favor Não batam A meta de mil likes Por favor Não batam a meta de mil likes Que eu não quero ser torturado Pela válvia outra vez Música 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 Música